Olá, manos e manas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Almoço Pequeno Lar e bem-vindos também a mais um vídeo aqui no canal que eu resolvi fazer um vlog assim do nada, tem um espinho aqui, porque a TPM está aí atacado, na verdade eu estou sozinha em casa, a Bíblia está na creche, o marido foi trabalhar e vocês vão me fazer companhia, tem nada de fazer o jantar, são 14 horas, almoço barra jantar, como eu faço sempre. Já tenho feijão, feijão preto que sobrou ontem, vou no jantar, já temperei o peixe, que eu quis grelhar, mas tenho preguiça de grelhar, vou ter que fritar, tenho mesmo medo de preguiça. Ai, eu quero muito me mimar com uma airfryer, quero mesmo muito, próximo mês sem falta, se tudo der certo, vou me mimar porque, às vezes dá vontade, não queres comer frito, mas também tens preguiça de grelhar, é só pegar a fritadeira sem óleo. Enfim, passou assim na imaginação, estou à espera dos senhores que virão deixar alguns materiais aqui para casa, porque já queremos mosaicar o quintal, então estou à espera deles, o eletricista também ficou de vida. Depois eu vou mostrar como é que está o quintal, estava em obra esses dias, então vou mostrar para vocês como é que está, as mudanças que fizemos, já fizemos a estrutura para a cozinha de fora, a casa de banho também já levantamos e resolvemos pôr também uma dispensa lá fora. E aí, depois eu vou mostrar, vou agora cozinhar e vocês vão fazer companhia, ok? Ok. Diga olá, como é que vocês estão? Soubendo da novidade que a Angorússia divulgou o pequeno lar e saímos numa matéria da Angorússia. Ah, estamos de parabéns, nós estamos, estamos sim, é muito bom e eu não passei ainda para agradecer vocês aqui do YouTube e foi onde eu comecei, na verdade eu comecei na lista, mas vocês sempre me apoiaram, sempre passam o seu feedback que está a gostar ou não dos conteúdos e sempre me deram muita força de que realmente um dia o reconhecimento virá e acredito que chegou esse dia. Então, daqui para frente é só sumar, eu vou deixar a matéria, o link da matéria aqui para vocês irem lá ler, inclusive tem outras blogueiras do lar que também foram mencionadas que realmente merecem muito. Ainda temos muitas outras que merecem, nós sabemos disso, mas vamos dar tempo ao tempo. E é isso. E aí. Ah, almoço, jantar. Jantar e almoço. Jantar e almoço, jantar e almoço. Jantar e almoço. Jantar e almoço. Se inscreva no canal 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 Então vou fazer a foto Porque vai lá para o Insta É isso É lindo, né? Deuxo, né? Deuxo, né? Deuxo, né? Deuxo, né? Deuxo, né? Quase 20, né? Deuxo, 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 né? Tchau, né? Tchau, né? Tchau, né? Tchau, né? Tchau, né? Tchau, né? Vem. Michelle? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estou muito satisfeita com as minhas compras, variei muito com relação aos frescos, comprei uns miminhos básicos, que nem sei se vai durar quantos dias. E as coisas de higiene também que eu queria, comprei salão em líquido, sabonete, pasta de dente e comprei o arroz. E aí, comprei só meio saco, comprei meio saco de arroz, 9 mil quanzas. É isso. Vou mostrar pra vocês assim. Essa é a costelinha. Eu já tava pra ir embora, já tinha terminado as compras. Quando colocaram em estoque, o teu careca me chamou porque ele sabe que eu gosto boi. Então, tive que regressar e comprei meia caixa. Saiu a... Meia caixa tá 6.250. Comprei também asinha. Meia caixa. Tudo comprei meia. Meia caixa de asinha. Meia caixa de coxa. E isso aí é rabinho de porco. Rabinho de porco. Comprei também meia caixa. Pedí, levei pra máquina, né? Pra esfacear assim. Vem? Fica muito bonitinho. Grelhado num espetáculo. E aí. Esses são os frescos. Só não consegui comprar asalsicha porque não tava a parecer sócia. Eu gosto de comprar aquela asalsicha do pacote. E aí, mais de frescos. Temos isso. Bastante. E aqui, comprei meia caixa de sabão em líquido. Como eu disse, o saco de arroz. Meio saco. Seis pacotes de homo. Tava a me irritar toda a comprar assim de padrinho. Comprei sabonete. Gosto muito desse. Conta do cheiro é muito bom. Pasta de dente. Um pacotinho de aveia. Porque já tem um aqui. Cereais. Dois quilos de açúcar. Porque açúcar, meu Deus. Se tem coisa que tá a cara nesse país. É o açúcar. Mas na fresma tá 900 e... 900 e qualquer coisa. 990 ou 70. E... Vinagre. Também já não tinha. Comprei vinagre. Esse é vinagre branco. E esse é... De cereal. Não é? Que nós usamos. E dois pacotes de mistura pra bolu. Acho que eu vou comprar meia caixa disso. Pra 3.500. Vem 3.500. A meia caixa. Acho que vem 12. Se eu não me lembro. 12 ou 10. E é. Mas eu gosto muito dessa mistura. Facilita muito a minha vida. E é muito bom. Comprei a 700 cada pacote. E o melhor de tudo é que é só misturar 3 ovos. E um pouquinho de leite. Ah, e manteiga também. Então, minhas manas. Estou numa correria fora de série. Mas já adiantei quase tudo. A galinha. Vou já acrescentar o sangue. Já temperei todas as carnes. O feijão preto já tá quase. O feijão manteiga também já tá no fogo. Daqui a pouco vou colocar óleo de palma. O que mais? O bolo já está no forno. Estou seriamente a pensar se vou fazer o pudim ou não. Estou a pensar ainda. E já descasquei a batata também. Mas vou mostrar tudo pra vocês como é que estamos. Decidi descongelar também algumas coisas para grelhar. Porque as pessoas vão querer petiscar. Então, já deixei já pronto. Agora deixa eu mostrar as minhas panelas. Todas as colheres de pau estão sujas. Eu sou aquela que tiro várias colheres pra cozinhar. E agora estão sujas. Mas a galinha já tá assim. Fervi por muito tempo. Muito tempo não. Porque essa galinha não é rija. Fervi por um bom tempo. Acrescentei cebola, folha de louro, tomate. Agora vou colocar o sangue. Não tem segredos. Já fiz o sangue. Já é dessa quantidade. Infelizmente não tá no vinho. Senão ele ia cortar o vinho. Mas vou ver se essa quantidade... Eu gosto de dar uma galinha bem preta. Bem preta mesmo. Mas eu acho que chega. Vou preparar mais um pouquinho de água. Deixar ferver. Está pronto. A nossa galinha. A nossa cabidela. E ainda sobrou sangue aqui no bidon. Porque eu comprei três galinhas. Então ainda sobrou. E aí E aí E aí Tchau. 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 Descanso e... Não. Faço o jantar. Organizo as coisas do Luciano. As nossas coisas, né? Por dia seguinte. E não consigo mais mexer em nada em casa. Então acho que eu vou ligar pra Tia Maria. Pra ver se ela vem dar um helper aqui. Porque já está chegando a um nível fora de ser. Então é isso. Vou soparar do cabelo. Vou fazer já o pequeno almoço do Baby Luth. Já fiz a comida dos cães. Porque antes de sair tem onde eu quero deixar a comida pra ir. ela é feita, cães não, vocês sabem que é o Michel e o Duque, mas eu falo só já cães, então é isso, se você tiver já gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o like, subscrever o canal, comentar bastante, me seguir aqui e nas outras redes, que eu estou sempre por lá, interagir com vocês, estou muito ansiosa, eu estou a pensar em abrir um espaço, um salão, por isso é que eu estou a fazer essas formações, porque eu sou apologista de que apesar de você ter um espaço, você como dona tem que ter domínio daquilo que você está oferecendo, então não adianta querer só sentar, tipo madame, os teus funcionários fazem tudo, não, você tem que conhecer, porque haverá vezes, né, que o cliente vai querer que você mesma faça, se você não saber, fica complicado, e até mesmo para você ter noção da quantidade de produtos que vocês usam durante um mês ou dois, você já sabe, porque você também faz aquele trabalho, se o funcionário te falar, olha, o shampoo só fez uma semana, já acabou, só falei, é impossível, também sei lavar cabelo, ah, o veneno só fez dois dias, é impossível, também sei fazer unha, o gel e por aí fora, então, antes mesmo, né, de abrir um espaço, de procurar, eu quero me familiarizar com a área onde eu quero entrar, quero aprender, quero estudar, vou estudar sobre anatomia das unhas, anatomia capilar, depois vou fazer maquiagem, depois vou fazer lace e por aí vai, não há tempo para aprender, então, estou mesmo bem empenhada, graças a Deus, tenho muito apoio, muito apoio, quer ter minhas seguidoras, quer ter minha família, então, estou bem focada, e vamos ver até onde isso dá, essa semana tenho que marcar consulta, porque eu estou sem apetite, eu não consigo comer absolutamente nada, não tenho vontade, e tá, deixa aqui os caniços aparecerem, né, e há que resolver isso, mas é isso, bora pro vídeo, vou fazer um puxinho bem rápido, porque é distante de casa, muito, muito, muito distante de casa, então, bora pro vídeo, puxinho feito, agora, assim, agora estou fazendo a papinha do Lute, vou já lhe acordar para comermos, para ele comer, porque eu vou comer no caminho, e vamos, então, já sair, já estamos mesmo muito atrasados, essa hora, eu já imagino que o táxi já está muito difícil, e aí que a minha ansiedade começa a bater, porque eu não gosto de atrasar, sério, não gosto mesmo, não vou falar muito, porque vocês sabem, o tempo não permite, mas é isso, o puxinho já está feito, vou fazer a papinha do Lute, e lhe acordar para vestir, ele já tomou banho de noite, é o que temos feito, tomou banho de noite, de manhã, sol e limpo, e vamos, assim tem sido a nossa vida. E aí 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 E aí